Olha o Bênis, se um dia você começar a falar mal de mim, eu vou fazer uma live muito destruída, sabe? Viu Larissa, se você me atacar, começar a falar que não gosta mais de mim, aí eu vou gravar uma live, entendeu? Os meninos da produção começarem a descer a língua no Reinaldo Azevedo, agora no casamento do Augusto, por exemplo. Eu vou ficar muito chateado do que eu tô falando, vai. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, fez uma live ontem comentando as críticas que vem sofrendo por ter ido ao show da Madonna, na praia de Copacabana, no Rio, no último sábado. Na transmissão, ele voltou a pedir desculpas aos eleitores bolsonaristas. Em um momento da transmissão, Seife disse que foi ao show para ouvir as músicas da cantora. Ele disse, eu gosto de música e eu separo a arte do artista. Eu gosto de rock e 99% dos artistas de rock são de esquerda. Eu sou roqueiro, mas eu traio vocês. Fui no show imaginando ouvir Like a Virgin, Cherish, chegou lá Che Guevara. Um monte de coisa que não nos representa. Eu errei, eu peço perdão. Se vocês acham que eu mereço o cancelamento, tudo bem. Mas eu traí alguma bandeira da direita. Eu fui pego com dinheiro na cueca. Fui para ouvir música e chegou lá e era um evento político. Já em outro momento que tem sido compartilhado nas redes sociais... Isso daí está me lembrando quando a direita foi assistir o show do Rod Waters e não sabia que ele era de esquerda. Pois é. Ele disse, não, é o quê? Ele é de esquerda? Precisa. É? Não, e Like a Virgin, por acaso, é uma música. Eu nem sabia que era uma música assim. Ai, em defesa da virgindade. Eu juro, Valeu Berne, que eu não sabia. Não sei. Ninguém sabia, nem é uma dona. E aí ele gravou uma live, que depois ele retirou, e ele parecia estar um pouco perturbado. Acho que estava. Acho que ele estava muito magoado. Que é como eu ficarei no dia que Valeu Berne, PH, todo mundo começar a me atacar, entendeu? O Tiago e tal. É, francês, Reinaldo, Larissa, não é de nada. Eu gravarei uma live num estado muito alterado. É, como ele está aí. Põe aí. Eu votei a favor das drogas. Eu votei a favor do aborto. Eu traí a... Eu traí a direita. Eu traí as bandeiras às quais eu fui eleito. Não foi. É... O rapaz estava um pouco complicado, né? Não, não votou. Não votou a favor da... Ah, falar em droga, a família não anda dando sorte. Porque pegaram um caminhão em março de 2023, que ainda estava o nome da JS Pescados. Estava com 322 quilos de maconha, né? Mas depois falou, não, vendeu o caminhão e esqueceu de fazer a transferência. E acharam agora, 3 de maio, 47 quilos de rachixe, também no complexo em que fica a empresa dele. É uma sala que pertence à empresa, mas que está alugada, né? E você está sugerindo, Reinaldo, que é tudo? Não, eu estou sugerindo que às vezes a pessoa não dá sorte. Você vai para... Vai assistir o show da Madonna pensando que ela vai cantar Like a Virgin e ela canta outra coisa. E aí esse negócio aí, essa coisa que aconteceu. Um senador não poder ser dono nem do seu gosto é um momento triste da política brasileira. Também isso, né? Isso aí. Obrigado. Obrigado.